Durante grande parte desse tempo em que vivemos juntos, eu achava que mesmo que um dia tudo terminasse, seja de qual forma fosse, tudo teria valido a pena, mas não. Pelo contrário, eu percebo hoje que nada, nada valeu a pena, porque todas as vezes que eu me lembro desses momentos maravilhosos, sou inundada por um turbilhão de constatações de que tudo era um teatro, apenas um teatro, onde você, o ator principal, perpente, até no seu melhor personagem, brincava, se divertia com uma pessoa que nunca, nunca teria essa insensibilidade para fazer tal coisa, nem esse talento, que nunca teria coragem de vestir essa máscara de horrores para manipular a vida de ninguém. Enfim, agora que essa sua máscara horrorosa caiu, não vejo porque você continua morando nessa casa, ou melhor, nesse cenário que você criou.